Opa! Mais um pagamento. Acho que o Google está a gostar de mim. Já pagou na conta internacional? Pagou de novo? Bom sinal. Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balor. Exatamente isso que você ouviu. Não sei porquê, o Google me pagou de novo na conta bancária angolana. Exatamente isso. Vamos ver. Para você que quer ganhar dinheiro na internet em Angola, subscreva aqui o canal, dê um like. Visite o site www.miltonbalor.com, aqui na área blog. Tem muito conteúdo que vão te auxiliar no processo de ganhos na internet em Angola. Pois é, tudo isso aqui vai te auxiliar. Recebi mais um pagamento do YouTube na minha conta angolana. Sim, veja aqui. Eu vou maximizar para se ver melhor. Agora, aqui, foi emitido, o seu último pagamento no valor de 115 euros, foi emitido 21 de 5. 21 do corrente mês. Sim, 21 do corrente mês. E note que, apesar de ter enviado esse pagamento, eu já tenho um saldo de 221 euros. É exatamente isso. É possível trabalhar e ganhar na internet em Angola. E eu vou comprovar isso. Veja aqui. Depois do Google ter emitido esse pagamento, eu recebi um e-mail. Google Payment. Vou entrar, vou maximizar. Está aqui. Enviamos um pagamento relativo aos seus ganhos no dia 21 de 5 do corrente mês. Sim, 21 de 5 do corrente mês. Enviaram um pagamento. E eu fui para a minha conta BAI. Imagina a surpresa. Vim para aqui, para a minha conta BAI. Saldos e movimentos. Está aqui. Eu já tinha mostrado esse pagamento anterior. E o Google enviou-me um outro pagamento. Está aqui. Enviaram 115 euros. E eu recebi 103. Sim, as transferências internacionais têm comissões. Comeram aproximadamente 12 euros. Sim. Olha aqui. Enviaram. Recebi a mensagem. E recebi na minha conta do Banco BAI. Vamos abrir. Ordem recebida do Google. Sim. Aqui, olha. Foi enviado no dia 21 de 5. E recebi aqui dia 25 do maio. Sim. As 11. Olha aqui. Recebi esse pagamento do Google. Obrigado, Google, pelo reconhecimento do meu trabalho. É possível ganhar dinheiro na internet em Angola. Eu vou mais longe. Vamos baixar o comprovativo. Bem aqui. Está aqui, olha. Acho que pode clicar aqui. Veja aqui o comprovando, velho. Podemos maximizar isso. Eu recebi pelo Google. Entenderam isso? É possível ganhar na internet em Angola. E esse canal te mostra na prática como é que você recebe os teus valores. Visite o site miltonvalor.com. Aqui. Na área blog. Tem todo esse conteúdo que vai te auxiliar no processo de ganhos na internet em Angola. E temos uma nova. A nossa plataforma de encurtador link. Sim. Aqui no nosso menu de navegação tem o ganha. Exatamente isso. Crie uma conta. Encurte seu URL. E ganhe dinheiro. Pois. Muito fácil. O que eu quero é auxiliar todo jovem angolano e internacional a ganhar dinheiro na internet em Angola. Eu já faço isso. E você. Crie uma conta aqui. Simples e fácil. Nome de usuário. Coloque o nome tudo junto sem separar nada. Um e-mail. Uma senha. Confirma que não és um robô. E aceita o externo. Depois disso é registrar. Simples assim. Nome junto. E-mail. Crie uma senha. Confirma que não és um robô. E aceita o externo. Exatamente isso. E registrar. Eu já sou registrado e vou simplesmente entrar. Aqui. Entrou para a tua plataforma. Temos essa interface. Onde tu podes ganhar encurtando links. Imagina como fazer. Queres indicar esse programa para um amigo. Vê-lhe se copias o endereço do link. E vens aqui no teu painel. Colas aqui. Encurtar. Encurtar. Isso é tudo o que precisas fazer. Pega esse link e copia. Copia o link encurtado. E vai colocar nas tuas redes sociais. Sim. Vem para as tuas redes sociais e cola. Cada pessoa que clicar aí. Tu ganhas uma taxa. Exatamente isso. Todo mundo que clica. Partilha em grupos. WhatsApp. Facebook. Instagram. Onde for que você publicar. YouTube. E tu ganhas com isso. Existe ainda a possibilidade de ganhares por referência. Aqui em referência. Vás ter um link no seu painel de referência. Copias essa referência. O que é que ele diz? Indique amigos e receba 20% dos seus ganhos. Sim. Copias essa referência. Vás para as tuas redes sociais. E diz. Olha. Se inscreva. E ganhe dinheiro. Cola. Todo mundo que se inscrever a partir do seu link. Tu ganhas dinheiro. A maior coisa. E o melhor de tudo. O pagamento em quanzas ou dólar. Na tua conta nacional. Visite o site miltonvalof.com Falou para vocês. Milton Valof.